Boa tarde, lindão. E? Qual é? Tão me tirando, é? O que vai querer? Eu quero umas laranjas, mas o que eu queria mesmo era levar você pra casa. Vai se fuder. Tá aqui as suas laranjas, agora poderia fazer o favor de pagar logo pra poder sumir da minha frente. Eu prefiro te pegar por trás do que pela frente, lindão. Vai se fuder. Vai pagar essa merda sim ou não? Eu lembrei que esqueci minha carteira em casa, mas eu posso te pagar com um delicioso beijo. Puta que pariu. Pra que eu vim trabalhar hoje? Não, não. Tchau. Tchau. Tchau.